Olá, rapaz Jesus, estou aqui na rua 7, como nós conhecemos, rua 7 de setembro, ou Dr. Celestino, para aqui, na rua da independência, proclamar a nossa liberdade, nós queremos realmente ser um povo livre, podermos ir e vir com segurança, tá certo? E também poder trabalhar, tirar do trabalho o sustento necessário para manter a nossa família. Quero ser solidário aqui com esses profissionais aqui da beleza, que estão aqui demonstrando que está em luto, porque estão impedidos de trabalhar e conquistar o seu sustento para manter a sua família e os seus compromissos, honrar os seus compromissos. Quero aqui me unir a eles e dizer, fora a Dória, você não nos representa. Peço aqui aos nossos deputados estaduais da LESP, para que possam, na próxima eleição, para o presidente da Câmara, dos deputados do Estado de São Paulo, elejam Major Meca, para que ele lá sim possa representar o povo e levar adiante os pedidos de impeachment que existem lá contra o João Dória. Eu quero que João Dória seja impeachment, fora Dória. O povo está passando necessidade. Temos dois problemas a serem resolvidos, a pandemia e a economia. Os dois são necessários que sejam cuidados e zelados, porque os dois, desequilibrados, estão que estejam assim. A economia, se não for levada à frente, também leva à morte. Então os dois pilares necessários, uma sociedade saudável, a economia e a saúde. Você tirou, João Dória, dinheiro da saúde para investir na mídia, para investir em propagandas? Você está errado. Isso eu não concordo, estou indignado com isso, está certo? Então junto com o povo do Estado de São Paulo, digo, fora Dória, você não me representa. E sou solidário a todos os trabalhadores aqui do Estado de São Paulo e do Brasil. E manifesto também aqui o meu apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que realmente sabe da necessidade do povo, está certo? Então curta, comente, compartilhe, para que cheguem então as nossas autoridades, aos deputados estaduais, o nosso desejo de impeachment o governador João Dória. Fora Dória. Estamos juntos. Bolsonaro 2022.